E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no Minecraft Pra continuar uma minissérie que eu e a Coelita estamos abrindo aqui Que é no Skyblock O casal Raelha vai construir, ou pelo menos tentar construir Ou começar a construir hoje a mansão zona aqui no céu Imagina só que louco ter uma mansão flutuante aqui, hein Coelita? Imagina só Pois é, top person Top person E olha, antes da gente começar o vídeo de hoje e as construções Amarelão, que amarelão Já deixa o like com o dedão E quem não faz parte da família mais bonita e amarela da internet Se inscreve agora no canal e ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, ok? Agora bora lá Bom, saca só, pra quem viu no último episódio lá no canal da Coelita É... a bonita ali perdeu o... Os baldinhos, o balde de... Eu ia falar balde de diamante, quem me dera tivesse isso O balde de lava E aí o que acontece? Eu descobri, conversando com alguns inscritos aqui, que tinha como comprar... É... a lava Lá na loja Não, isso a gente já sabia É, sabia mais ou menos, né? Sabia mais ou menos, mas não sabia onde que era A gente só sabia aonde É, aí eu encontrei um outro dos inscritos também que são muito legais E os caras me droparam simplesmente dois packs e 28 diamantes Isso aqui já vai te ajudar pra caramba Oi? Inscrito, né? Uhum, inscritos E é isso aqui que vai ajudar a gente já pra caramba no início aqui do nosso Skyblock Por quê? Porque a gente vai conseguir já colocar... Colocar não, fazer as nossas ferramentas que a gente precisa E também já aumentar aqui pra caramba o nosso terreninho Mas, Rezorzinho, eu quero que você faça um Minion pra mim antes Um Minion? Como é que eu posso fazer um Minion pra você? Você pega... Faz uma enxada primeiro de madeira Eu espero que você saia fazer isso, senão eu vou te dar um chute na tua cara Você acha mesmo que eu não sei fazer uma enxada de madeira? Peraí, tutorial, como fazer enxada? Tô brincando Vai! Eu tô brincando, tô brincando E aí você coloca trigo em volta Trigo em volta dela? Sim, ó Eu não lembro quanto que era, então eu vou jogar tudo que a gente tem Ué, peraí, não era assim que fazia enxada, não? Ah, é assim, tá Lembrei Tá, eu fiz uma enxada de madeira, tudo bem? Tá, é, de madeira mesmo Aí eu vou colocar ela no meio E trigo em volta Com esses packs aqui todos? Ou... É, bota vários Só tem aqui três packs e oito Sim, vai colocando em tudo Ah, tá Prontinha Até ele dar o minion Eu acho que são onze trigos em cada Onze? Então deixa eu fazer aqui, ó Nove, dez Onze, sete Meu Deus! Por que que ele não deixou o botão clicado, sabe? Daí vai mais rápido Deu aqui, ó O wet minion 1 É o que tem o chapeuzinho amarelo, não é esse? É Eita, beleza Fiz aqui E agora? Não sei Agora a gente tem que colocar, eu acho, ele no chão Não, não sei Deve ter que colocar, então, pra cá Vem cá Aqui a gente tem que aumentar É verdade Vamos colocar Vamos colocar ele aqui do ladinho, será que pode? Não sei, eu acho que tem que botar os coisas primeiro, não tem? Tenta botar aqui, ó Tipo, aqui Aqui? Coloquei É, tem que botar o negócio primeiro Ah Tem que ser igual esse daqui? Não, né? Se ele coisa o trigo, tem que ser trigo, rasor Então a gente pode fazer ali, ó Na hora de plantação Vamos fazer aqui, então Enquanto isso, deixa eu botar aqui o nosso diamante Me dá o trigo Ali, ó Botei dentro do baú Separei o diamante ali também Deixa eu botar esses gravitinhos que eu não vou usar Eu tô pensando aqui, Coelhita E começar também a aumentar aquele terreninho ali Que a gente vai precisar colocar Daqui a pouco A estrutura da nossa mansão, né? Então se a gente for ter uma mansão aqui Fultuadora Tem que ter uma mega estrutura Putz, não é isso Baita de um espaço Isso aqui, ó É o... Como é que fala? O vestígio do que sobrou Da minha antiga lava com a Coelhita Que a gente tinha Né, Coelhita? Não sei de nada, não Essa albizinha ali bonita ali, ó Não te lembra nada, não? Sei de nada, não Só quem viu o último vídeo Que vai saber disso aí Então eu quero ver todo mundo assistindo os vídeos Que vão sair aqui no meu canal E no canal da Coelha Referente ao Skyblock, beleza? E se vocês deixarem bastante like aqui A gente vai continuar com essa série aqui Pra trazer vários desafios E várias coisas legais aqui Nesse... Nesse céu maravilhoso Lindo que estamos E que não tem absolutamente nada E queremos... Vamos ter que sobreviver aqui É isso Coelhita Hum O que você tá fazendo? Tô fazendo a areazinha pro Minion Hum, tá Saquei, saquei Dá pra ver se ele funciona Tá, enquanto isso então Eu vou ir aumentando mais um pouquinho Aqui, tá bom? Uhum É dois, né? Só preciso de um pouquinho mais de campo de visão Aqui, porque esse negócio aqui tá feio, hein? Aí Ele vai ficar aqui Posso aumentar até quanto? Você sabe mais ou menos? Aqui Não, mãe Até quanto você quiser Mas é uma anta, hein? De preferência sem cair, tá bom? Olha aqui Você fica quieta aí, tá? Ah, uma coisa também Que eu não mostrei pra vocês aqui Olha só Antes de começar o vídeo Eu tava dando uma ajeitadinha nessa ponte aqui Por quê? De noite Quando eu fico aqui No Minecraft Tá dropando alguns Alguns móveis aqui E aí só tinha essa fileirinha aqui de ponte E isso aqui tava fazendo eu e a coelheta cair Na verdade mais eu, né? Vocês sabem como é que elas conhecem Mas enfim Aí eu peguei Eu falei Não, coelheta Vou fazer uma ponte aqui bonitinha Aqui, posso fazer? Posso? Ah, ela falou Pode Aí eu peguei e fiz isso aqui E ficou topzinho, né? Fala aí Comenta pra mim aí Pra mim saber Vocês que também jogam aí Tem o costume de jogar o Skyblock Deem dicas pra mim e pra coelha Porque a gente é meio novato nisso aqui A gente sabe jogar assim Pouco e pouco Mas esse do Hypixel é a primeira vez Meu Deus do céu Mas eu não quero fazer o negócio embaixo não É aqui que eu Isso Ele planta sozinho coelha Ele planta sozinho coelha Ele sabe fazer o trabalho dele coelha Ele funciona, Azul É sério? Ele tá plantando sozinho? Aham Ele funciona Tá, mas isso aí vai ajudar a gente em quê? Esse bonequinho Sei não Eu sei que ele planta e tudo mais A gente tem que ter o Só que aqui no Mine A gente não tá sentindo fome ainda Será que isso aí Eu acho que ele Eu acho que isso é pra vender É, talvez a gente tenha que juntar coelha Sabia? Eu tô suspeitando Que quando a gente foi aquela hora lá no Naquele hubzinho lá Cadê o Craft Table? Ah é, eu tirei Porque tava trabalhando Beleza, hein? Porque quando a gente foi lá Ele tinha muita coisa pra comprar com coins Eu tenho que fazer o Minion também, Azulzinho É, com o quê? Com madeira Tem algum aí pra fazer com diamante? Não, a gente tem bastante diamante O cara deu uma ajuda legal pra gente Tem que ir Ir liberando E pra upar esses nossos atuais aí Quanto que custa? Aquele lá Ah é, upa aquele de pedra A pedra a gente tem bastante Tem, então deixa eu dar uma ovadinha nele lá Eu acho que é 40 de cada Eita, pega Então pera Eu vou precisar de bastante Deixa eu levar isso aqui tudo Tem que trazer a cabeça dele pra cá Pra poder upar ele Ou só tipo Clicar em alguma coisa lá? É upar Trazer a cabeça dele Tá, deixa eu pegar isso aqui antes E... Eu fiz o Minion também Ele já tá no level... Ah tá, pera Naxi Tire É isso mesmo 40 pedras em volta de cada negócio aqui Deixa eu pegar ele aqui então Pick up Será que eu boto meu Minion também Pra trabalhar aqui? Qual? Eu fiz um Minion igual Ué, você fez? Então bota Vou botar esse daqui pra cá Ó, vou upar mais um level dele aqui então Só que esse daqui ele traz pedra pra gente Eu não queria tanta pedra assim Porque pedra não é tão difícil de conseguir Coelita Ué, mas se a gente tem ele A gente pode deixar ele, ué Pronto, eu upei aqui Ei, ali também eu vi que tem fornalha Será que a gente vai precisar de fornalha? Sim Não tem que precisar de fornalha Deixa eu ver aqui agora O próximo pra upar Nossa, agora pra upar o próximo Tem que ter um monte de packs Deixa ele trabalhar ali um pouquinho então Enquanto isso a gente vai fazendo aqui Arrumentando nosso espaço E ficou de noite Agora presta atenção, hein Coelita Se vier a móvel aí Fica ligeira Beleza? Aham Tá, e se a gente pegar bastante pedrinha também A gente aproveita pra upar já aquele outro lá também Pra mais um level Eu acho que ele tá fazendo vinte e poucos agora por minuto Uma coisa assim A gente já precisa de mais espaço Tava achando que isso aqui já tava ficando grande Mas não A gente já precisa de bem mais espaço Se for uma mansão realmente Meu Deus Eu quero uma mansão Não aceito menos que isso Só que querer não é poder, né querida? Quase morri Ó, o que que eu falei ainda, hein? Você tem uma espada aí pra mim? Mas eu tô trabalhando de costa Não Vou fazer uma espadinha pra mim de diamante Você quer uma também? Não, deixa esse diamante aí, Razor Até a gente descobrir como é que faz Tá, então eu vou fazer de pedra Ah! Esquena de chato Ainda bem que ele foi você Você já tem espada de pedra? Eu tenho de ouro De ouro é pior, não é? Não Tá, então Ela só quebraria mais rápido Mas como a gente é rico Hum Nada quebra aqui Pronto Vou guardar também os dois baldes de lava ali dentro Essa coisa que eu peguei Isso aqui também Isso, pronto Tem bastante já É, sementes plantadinhas aqui Então eu não vou mexer nisso agora não Vamos fazer o seguinte então Eu vou dar uma pausadinha aqui E a gente dá uma avançada E depois volta com o vídeo pra galera ver como que tá ficando Pode ser? Galera, estamos de volta E saca só como é que tá ficando isso daqui Que bonito, olha Aqui tá a pontezinha que eu já tinha mostrado inicialmente pra vocês E aqui do ladinho eu arrumei também a descida E a subida pra descer aqui nessa mini Mini Pois eu posso dizer que isso aqui não é uma mina não Mas, enfim Eu fiz essa mini minazinha Mini minazinha aqui E aqui eu comecei a fazer a estrutura da mansão Raelia Saca só como é que tá ficando isso aqui Tá ficando bem bonito Uau, nossa Bem estiloso Nem a coelheta não viu ainda Olha só Faltava fazer o acidente de coisa ainda Olha o zumbi O primeiro morador da casa Sai daí eu sou o quengo velho Eu vou fazer alguns baús pra deixar aqui, tá bom? Tá boa, boa, boa Aqui é o seguinte galera Fiz também essa sacadinha aqui Pra gente poder ter uma visão dali quando quiser Fiz também a parte de cima aqui E aqui eu ainda não sei como é que vai funcionar aqui a divisão dos cômodos Mas eu fiz aqui já por enquanto Essa escadinha pra pelo menos subir aqui no segundo andar Falta ainda também terminar aqui toda essa parte estrutural Que eu não terminei ainda Só queria tipo fazer também aqui junto com vocês Mas a minha madeira tá acabando também já a coelheta Tem ali no baú de dentro Beleza O primeiro da direita Deixa eu eliminar esse bocozão aqui Quem tá achando que ele manda alguma coisa aqui Sem que essa casa aqui é minha Pronto Agora sim, ele foi embora Agora olha só Eu vou colocar essas madeiras aqui Pra terminar pelo menos essa estrutura do chão E também depois eu quero fazer aquele telhadinho de escadinhas Só que eu vou precisar muito da ajuda da coelheta E também vamos precisar de muito material Pra poder construir essa casa aqui E deixar essa mansão gigantesca E linda e maravilhosa E linda e maravilhosa já está ficando né Vamos combinar E aí aqui em cima a gente vai Depois pode fazer também Quem sabe Como é que é o nome daquela parte que tem em cima a coelha? Naquelas casas americanas Você falou que tem medo Não é o sapão Sótão Sótão Isso, sótão A gente pode fazer um sótão aqui Pra poder ficar uma casa muito louca E também até com esconderijo secreto aqui dentro Se a galera curtir aí E é isto Aqui tem a escadinha né Que eu É, eu quero uma mansão bonita Nada de esconderijo secreto Qual é? Mas tem que Tem que ter a coelheta Não tem que ter não Não tem Por segurança vai Não tem Por segurança Inhainha Não Droga Vou fazer uma esconderijo secreto No esconderijo dela Só deixa ela Estou ouvindo Vai coelheta Tudo bom Tudo bom Deixa eu pegar mais madeira aqui então Pra gente finalizar essa parte aqui A coelha disse também que A gente precisa de um level maior Pra poder conseguir comprar os vidros Então a casa não vai ficar 100% por agora Que tá impossível conseguir o level por aqui agora Que tá difícil pra caramba Coelha Eu tava fazendo aquela parte ali da Ah, Azor Vamos tentar fazer o negócio lá O que? O da picareta lá De diamante O minho Vamos Deixa eu só fazer um negócio aqui antes É, como eu tava dizendo Ah, é Eu tava arrumando aquela parte ali da mineração E eu peguei muita terra Então eu tenho aqui 47 também Eu vou guardar dentro daquele baúzinho lá Se a gente precisar expandir alguma coisa E você plantar Fazer plantação Ou sei lá A gente pode colocar É, Azor Acho que precisa ir de level em level Não dá pra fazer não Não dá não? Droga Deixa eu botar aqui as terrinhas aqui Saca só, galera Acho que eu não tinha mostrado pra vocês Aquela hora Bota lá no baú lá Calma aí Eu fiz um junto com vocês Que foi esse bonequinho aqui Aí a Coelhita foi e ativou um também E esse bonequinho Ele trabalha aqui pra gente Olha Ele vai cuidando Vai Ele vai colhendo Vai fazendo tudo, né Coelhita? E ele vai pegando tudo isso E juntando nele, ó Saca só Aqui, ó Ele vai juntando tudo aqui Pra depois a gente pegar isso aqui E vender e ganhar bastante dinheiro É, o que que foi? Eu coloquei a terrinha aqui Mas eu tô botando tudo lá no bão de dentro Pega esse daí e leva pra lá O que? A terra? É, tudo de bloco que te vejo Deixa eu pegar aqui então os bloquinhos Nem tem mais nenhum bloco aí, desgrama Tá, enfim Porque eu já levei Daí você tava colocando mais aqui, bundão Tá, aqui também já tá feito Aqui também Prontinho O que que foi? Pensei que já ia levar um tapão de novo Minério aqui Aqui, deixa eu Aqui, coisa de plantação e comida Vai ficar igual do outro lado Pronto, tá bonitinho assim, vai Aqui também podemos colocar vidro depois Só que o problema é se deixar muito aberto E vai entrar bicho, né, Curita? Tem como fazer tocha aqui Ou comprar, sei lá Você sabe? Tem Tem? Vamos precisar então Ah, pera Tinha um carvão que tava dentro do baú Você não quer tentar fazer pra gente uma tocha? Tenta aí Tá aí embaixo Aí, peraí Tô terminando de fazer o telhadinho aqui? Pra pelo menos ficar coberto Porque se chover, lascou Vamos olhar tudo aqui Tá Quer que eu vá lá pegar mais carvão? É, por favor Seria top Tem um lugar de minerar carvão Eu ainda não fui lá Meu Deus, olha aí Toda a pubona Tô indo Viu? Vou deixar você sozinho de novo Aquela hora eu queria pegar e não deixou, né? Ah, depois a gente pega, lascinho Pra depois a gente pegar, ué Ah, e agora estamos precisando de essa desgrama aí Mas tudo bem Olha, aqui atrás você vai ter bastante janela Porque eu gosto de bastante iluminação Deixa eu fechar essa partezinha aqui Vocês vão acompanhar junto comigo Como é que vai ficar a maçã, o Raílho aqui Mas não conta aí pros outros inscritos não Fala pra eles virem assistir o vídeo Pra eles verem como é que tá ficando Não é não, coelho? Tem que falar assim, ó Para no canal do Raiozinho Pra ver como é que tá ficando Vai ser basicamente isso daqui Pronto Dois, dois Pum, pum Pum, pum Boa Mais três janelotas aqui E aqui vai ter esse janelão gigante Nossa, que seria legal se tivesse uma sacadinha também Eu acho, hein? Deixa eu ver Eu sei que o coelho tá lá Uma sacadinha Então eu tô querendo fazer uma sacadinha pra ela Fazer aqui, ó E o arrasouro não gosta tanto Por que eu não gosto? Porque você não gosta tanto Não é que eu não gosto Eu só não ligo muito Tipo, eu acho da hora Mas só que De manhã não dá pra ficar na sacada Porque é muito calor Entendeu? É só na sacada ter sombra, ué É, não sei se vai ter sombra Porque tá meio difícil a situação aqui, né? A gente tá meio pobrezinho e tudo mais Mas a gente tenta Não seja por isso, então Deixa eu botar pra cá Consegui bastante Vou fazer uma sacadinha ali, então Que eu acho que vai ficar bem bonitinho aqui A gente pode aproveitar bastante esse espaço aqui, ó Só que eu não sei com o que fazer Não sei se eu faço de madeira Hum Não dá, não? Tchuk, tchuk, tchuk Tô pegando aqui Coisa Filho da mãe O que que é coisa? Me traduz Tem hora que não dá pra traduzir Tem hora que não dá O que que eu vim pegar aqui? Carvão? É isso Então fala carvão Hum É que eu esqueci Vou subir aqui, ó O que que é blacksmith? Ah, tá É um carinha Hã? Blacksmith é um carinha Ei, depois me mostra onde que é esse carinha Que aquela hora eu tinha que ir nele lá Mas só que eu não sabia onde que ele ficava Também não sei não Vou descobrir Poxa, sério? Sério Tá bom Bom, deixa eu botar isso aqui pra cá agora Pronto, acho que tá Não gostei muito disso aqui não, hein Pera, deixa eu tirar isso aqui da frente Pra ver a gente ver Como que tá ficando essa casinha aqui Tem que ficar bastante bonito Vamos ver Parece que... É É, ficou legal Tá linda Não fala assim dela Do que? Você Parou, vou pensar Parou, vou pensar há 30 anos lá Será que tá legal? É que você nem viu ainda Por isso que eu tô estranhando aqui, entendeu? Quero fazer um negócio bonitinho Pra você ficar feliz aqui, ó Entendeu? Ó Então vai, faz um negócio bonitinho aí Senão eu não vou gostar Pronto aqui Agora eu boto esse aqui pra cá Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Vamos ver como é que ficou de frente É, de frente até que ficou legalzinho aqui Curti Pera, só que ali A gente podia puxar até um ponto Vai ficar bem proveitoso esse espaço aqui Vamos ver como é que ficou por cima É, aqui a gente pode puxar até aqui, ó Vai ser melhor Opa Aqui eu tenho que quebrar Aí vai atrapalhar ali Mas não tem problema Porque isso aqui já vai vir que vai ser um Parapentezinho Prontinho Ué, como é que tá? Vamos ver? Ih, caraca Tá muito bonito, Coelhita Você vai gostar, eu acho Eu acho Vou Vou E a volta Por que eu não gostar? Se eu não gostar Aí você pega e faz, desgrama Hum, tô brincando Nossa Se eu não gostar A gente tira daqui E bota do jeito que tava antes Fechou? E a galera também que estiver assistindo em casa Comenta aí se a casa tá ficando bonita Comenta aí também se vocês querem ver Alguma outra coisa aqui Tipo Que a gente possa colocar Que eu tô esquecendo de colocar Nossa Que? Eu podia fazer Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda Ah, eu tenho aqui ainda Só que eu vou Fazer o que? Fazer o que? Me fala Me fala Olha esse trequinho aqui Eu esqueci o nome desse trequinho aqui Ih, minha madeira acabou Ai, caramba Cerca Precisamos de cerca Eu vou fazer tipo um negocinho segurando ali, entendeu? Não sei explicar Você vai ter que vir pra cá pra ver Ah, blacksmith aqui Blacksmith Pronto Pronto, agora vai ficar top Vamos ver A gente coloca aqui Ué Aí trollou, hein Aí você me trollou, hein, querido Pronto, eu vou ter que deixar assim então A gente coloca mais um aqui E vamos ver de frente Bingo É isto, papai É isto Tá ficando top Oh, meu Deus Aí depois tem que botar também os acabamentos das É Das janelinhas também Coelho, então e agora? O que eu faço? Vem cá pra você ver como é que tá ficando a casinha Tô indo Eu acho que já tá Praticamente a mansão já tá acabada aqui Só vai faltar mesmo agora Pra você avaliar aí, entendeu? E aí Nossa, Azurzinho Quem é que fez essa mansão? Não foi você Poxa, foi eu? Tem alguém aqui por acaso? Tem outra pessoa, sim Tá me desmerecendo? De jeito nenhum, Azurzinho Jamais faria isso com você Entendi, então, viu? Entendi Deixa eu botar aqui uma cerquinha aqui Porque a coelha ela é desastrada Então tem que ter uma cerquinha aqui Que nem criança A coelha A coelha, né? Eu sou desastrado, mas nem tanto, tá bom? Tudo na coelha É Volta a fazer mais umas ali Seu bocó Fica muito linda, Azur Eu sei Eu faço coisas bonitas mesmo Fizemos, na real Às vezes Bem raramente Peguei 33 Você não fala assim da minha 33 coisa O que é coisa? Para de falar coisa Dessa vez eu falei só pra te irritar Pronto Agora só vai faltar fazer o telhadinho lá de cima logo, logo E finalizamos, acho que hoje, a mansão raeira Por aqui Aí daí, na próxima episódio Que a gente vai continuar no canal com eles A gente pode continuar decorando aquela casinha ali E trazendo as coisas pra ela O que você acha, coelhita? Acho uma boa Fechou então Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos tenham gostado Um grande abraço Fiquem com Deus Eu espero que vocês tenham no próximo vídeo E fui Tchau, tchau Agora eu quero saber como é que faz esses Tchau, tchau